Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos pecados passados. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Um problema muito comum que enfrentamos hoje como sociedade são as chamadas fake news ou notícias falsas. Publica-se e compartilha-se informações falsas que, de tanto serem repetidas, passam por verdadeiras. Consequentemente, pessoas podem acabar se acostumando com a mentira, embora isso as leve a viver sempre desconfiadas ou inseguras. Quando o assunto é fé, também existem fake news. Seguidores de Jesus sempre combateram o ensino falso, provindo de pessoas que ensinavam um Jesus sem a cruz ou que exigia coisas que Jesus Cristo nunca exigiu dos seus seguidores. Em segundo Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, o apóstolo escreve sobre o conhecimento que temos de Cristo para alertar sobre fake news religiosas da época, que traziam um ensino distorcido, falso e que levava uma vida contrária à vontade de Deus. Por isso, Pedro fala de virtudes como o domínio próprio, a bondade e o amor, que resultam do conhecimento de Cristo. E então ele alerta, mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos pecados passados. Ou seja, o falso ensino ou fake news religiosas podem levar à cegueira espiritual, pois com o falso ensino deixamos de ver em Cristo, aquele que nos purifica dos pecados ao morrer na cruz e passamos a olhar apenas para nós mesmos, esquecendo-nos do próximo. Pedro também demonstra que domínio próprio, bondade, amizade e amor estão ligados à boa notícia do perdão alcançado na cruz. Com Cristo andamos seguros, com uma boa notícia que nos faz enxergar o Cristo da cruz e também a necessidade do nosso próximo por quem ele também deu a vida. Oremos Amém